A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos celebrar o trabalho de José Siqueira de Alcântara. O mestre Siqueira, cantor, compositor e cavaquinista de sambas e choros, nascido em Recife, mas vivendo há 71 anos no Rio de Janeiro. Aos 84 anos, com mais de 450 composições, ele está lançando seu terceiro trabalho, o EP Encantado, realizado pelo coletivo Sindicato do Samba, com produção coordenada por Camilo Árabe e os músicos Pedro Cantalice e Wellington Monteiro. Um papo sobre sua trajetória musical de mais de 60 anos de carreira e a convivência com músicos como Pixinguinha, Cartola e Jamelão, entre outros. Tudo online, em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa e hoje a gente vai diretamente para o Rio de Janeiro falar com o mestre Siqueira. É, meus amigos, o mestre Siqueira está lançando um EP chamado Encantado. Para quem não conhece, o mestre Siqueira é cantor, compositor, cavaquinista, de sambas e choros. E a gente vai ouvir um pouquinho, saber um pouquinho da obra dele toda. Está com 84 anos e gravando, isso que é importante, firme e forte, e a gente tem o prazer de recebê-lo. Salve, mestre Siqueira, tudo bem? Tudo bem. Então, um abraço a vocês aí. Estamos também com a presença do Pedro Cantalice. O Pedro Cantalice é da produção desse disco Encantado, músico também, do Rio de Janeiro. Vai falar um pouquinho desse trabalho do mestre Siqueira e a gente vai bater um papo sobre esse trabalho novo. Agora, a primeira pergunta, mestre Siqueira, o senhor trabalha há muito tempo com a música, né? Mas só tem três álbuns. O primeiro álbum o senhor lançou, o senhor tinha 76 anos. É isso? Estou enganado? Mais ou menos, né? Eu tenho 75. 75, perfeitamente. E por que demorou tanto? O senhor trabalhava com música já há um tempão? Por que demorou tanto? Olha, coisas do Brasil, não? Isso é coisa do Brasil, bem colocado. Porque todo mundo me conhece, todo mundo sabe do meu trabalho, mas não me dava uma chance de fazer as coisas. Então, o que eu posso fazer? Não posso obrigar ninguém. A coisa aconteceu assim, por acaso, podemos dizer que foi por acaso. Eu fui numa roda de samba onde tinha o Pedro Cana, estava o Edithon e o Pedro Cana, e eu cheguei lá com o cavaquenho e comecei a tocar umas coisas. Aí ele disse, olha, Siqueira, nós vamos gravar você. Mas na minha época ele era jovem, de imagem até. Eu ganhei porque eu fiquei quieto, não falei nada. Eu duvidei, mas a dúvida ficou dentro de mim, eu não falei nada. Eu falei, olha, nós só queremos só as suas músicas, mas nada. Tá bom. E não é que eles me gravaram? E aí que aconteceu. Que legal, né? Bacana lembrar e reconhecer o trabalho do compositor também. Agora, como músico, vamos contar um pouco da sua história. O senhor estava contando para mim que o senhor veio com 13 anos, nasceu em Recife, e veio com 13 anos para o Rio de Janeiro, quer dizer, já está aqui há 71 anos, pelo menos, né? Então é praticamente, é um tempinho, praticamente carioca, né? O senhor não é nem mais pernambucano, é mais carioca. Eu tenho cá minhas números, se eu sou ainda pernambucano ou carioca. Porque todo mundo foi praticamente desenvolvido aqui no Rio. Claro. Minha vida, meu trabalho, tudo foi aqui no Rio de Janeiro. Mas só que eu não esqueci o meu estado. Mesmo com 13 anos, eu tenho forte lembrança de lá. Às vezes, eu penso até de morar lá. Voltar para lá? Eu penso. Ai, que curioso, bacana. É uma memória afetiva, né? O senhor tinha lá 13 anos, viveu uma parte da sua vida, né? De criança e adolescência em Recife. Então, deve ser muito forte ainda, né? É, muito forte. Eu não senti, eu não vi as coisas acontecerem. O passado, a minha idade, lá em Pernambucano. Eu não sei se aqui era do jeito, se eu estivesse lá, seria de outro. É uma pergunta que a gente faz de quem sem resposta. E como é que o senhor começou na música? Foi aí no Rio de Janeiro? Ou já em Recife o senhor tocava algum cavaquinho, desde garoto, moleque? Como é que foi? Não. Lá em Pernambucano, meu pai tocava bandolim. Minha mãe tocava piano. Só que naquela época, como estavam reunidas as pessoas mais velhas, as crianças não podiam nem passar perto. Eles não deixavam. Ah, vai brincar. E eu ficava vendo, eu chamava o cavalo. Eu nem sabia que o nome era cavalo. Eu chamava violão pequeno. Eu gostei tanto daquele violão pequeno. Mas, se você não tem que passar de nada, vai brincar. Pega seu cavalo e brincar pra lá, vai jogar a bola. E é só os adultos. E eu não tinha chance. Se o pai vier aparecer, minha mãe migrou pra aqui, pro Rio. Aí, quando eu cheguei aqui, com 13 anos, já comecei a trabalhar e tal. Aí, no meu trabalho, eu fui começando a juntar, juntar, juntar. Minha mãe não queria. Eu falava pra ela que queria tocar o violão pequeno. Ela disse, nem pensar. Se você quiser estudar piano, eu te ensino o saxofone. Mas, esse instrumento aí não é seu. Mas, já basta o seu pai, que é um cachacê. Num doido, não dá pra aguentar. Mas, tá bom. Mas, eu comprei meu cavalo. E, pra chegar em casa... Escondido? Escondido, se queira? Escondido. Escondido. Eu juntei dinheiro e comprei lá no banulinho de ouro, comprei. Cheguei em Brulho, pra não chegar em casa. Quando eu cheguei, minha mãe viu, pra ter café de Brulho. E aí, saí. Eu disse, mãe, é um cavaquinho. Eu não falei pra você, cavaquinho, que jorou, não? Eu baixei a cabeça. Não falei, mas eu baixei a cabeça. Mas, eu vou respeitar a sua vontade. Mas, toque baixo, porque, senão, eu pego e quebro. Foi assim. Então, a sua mãe não gostava, na verdade, do instrumento, por causa do seu pai lá, que... Por causa da bebida. Que tomava... É, entendi. Então, ela tinha... Não é que ela não gostava de música. Se é pianista, gosta de música, certamente. Ela tocava piano, então, ela gostava de música. O problema é a relação do instrumento com a figura. Isso é complicado. Porque, meu pai, no dia de sábado, eles largavam o trabalho mais cedo. Aí, ia pra lá, levava aqueles amigos com o torrão, com o pandeiro, com aquelas coisas todas. E, lá, eles pegavam... Ia no cajueiro, pegava cachorro, cortava o cachorro e a garrafa já estava lá. Eles tomavam um cajãozinho. É, a caninha já estava lá pronta. Minha mãe tinha a festa dele pra favor. Ela não gostava de bebida. Então, eu acho que era isso. Ela não queria aquilo pra mim. Claro, exatamente. E aí, como é que você superou tudo isso? Foi tocando, foi enrolando a sua mãe aí, na verdade. Bom, eu chegava do trabalho. Naquela época, tinha a raiva do Marinho de Veiga. Você trabalhava com o quê, mestre? Desculpe. Eu? É. Eu trabalhei em tantos lugares. Eu fui operar naval. E o último meu, onde eu sou aposentado, foi a prefeitura. Ah, a prefeitura aí do Rio. Perfeito. Aí, o que que acontecia? Na raiva do Marinho de Veiga, existia um programa chamado... Ritmo e Alegria com o Regional de Canhoto. Aí, eu ficava ali. Só pra me aprender a afinar, que eu era muito envergonhado. Só pra me aprender a afinar, Eu levei uns 15 dias. Comprei o livro, ficava perto aqui, não sei o quê. Mas, eu conseguia afinar. O que eu não sabia se era igual ao instrumento, estava à altura dos instrumentos que eu estava ouvindo. Então, o que que acontecia? Quando eles começavam a cantar, eu tentava acompanhar, mas não estava igual. Eu percebia que não estava igual. Quando, às vezes, eu ia conseguir encontrar o tom que eles estavam cantando, a música tinha acabado. Mas não tinha problema, não tinha que eu estar lá outra vez. E assim, por tanta insistência, tanta insistência que eu aprendi. A primeira música que eu aprendi, que acompanhei o razoável, foi nem eu. Aquilo ali foi um sucesso pra mim. Eu fiquei maluco. Consegui. Sem ninguém pra me orientar, sem coisa nenhuma. Autodidata mesmo. É. Eu ouvi as pessoas tocando. Aí foi a época do Valdez de Vida. Eu ouvi a Valdez de Vida. Fiquei maluco. Que força linda. E fiquei ali ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aí, a primeira música que eu consegui tocar, de Valdez de Vida, eu não me lembro. Foi o que que há. Aí toquei, puxa, consegui. Daquilo ali, aí fui ampliando. Quando vi, eu tava tocando o repertório de Valdez de Vida. Todinha. Aí, legal. Realizado. Aí, eu fui no lugar, chegou um cara com um bandolim. Aí, eu escutei ele tocar aquele show de Jacob. Que maluco. Eu queria tocar aquelas músicas. Mas só que a criação de bandolim é completamente diferente de Cavaquinho. Aí, eu fui tentando, tentando, tentando até me compreender por que que eu não tocava. E qual era a forma que eu tinha que fazer, que era trocar o tom. E assim foi que eu tava tocando música de Jacob. Então, assim. Que legal. Autodidato. Na época, não tinha, só uma curiosidade técnica, não tinha métodos, assim, de Cavaquinho. Por exemplo, eu tenho aqui em casa, eu não toco nada, mas tem em casa aqui o método do garoto. O garoto tinha um método de Cavaquinho. Tinha método na sua época, Mestre? Tinha. Eu, com o método que eu comprei, foi Andrade. 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 Não sei, eu acho que não insisti mais. Quantos anos não insisti mais. Mas acho que ele ajudava muito, não. Porque aquilo ali ensinava como você fazer as posições dos acordes, dos instrumentos. Só não tinha outra coisa. Você aprendia aqueles acordes todos e não tinha mais nada. O resto é por tua conta. Tem que aprender sozinho mesmo, autodidato, está vendo? Não existia escola, não existia escola. Pelo menos eu não conhecia escola. A escola é que você reunia com os outros colegas, aqueles que sabiam mais, ensinava aqueles que não sabiam. Porque você sabia menos. quando é assim mesmo, você tinha que esperar. Quando ele já estava com boa vontade de querer ensinar. O senhor mesmo contou, antes de começar o programa, que o senhor queria aprender um acorde, o cara falou, não, depois passa aqui, eu vou te ensinar. E ficava te enrolando. Agora eu não estou com discursos, mas você passa uma hora aqui, eu vou ensinar. Às vezes, levava dois meses para aprender um acorde. E quando o senhor começou a ganhar um dinheirinho com a música, se é que ganhou, e quando o senhor começou a trabalhar profissionalmente na música, como músico mesmo? É, mas eu, em primeiro lugar, como eu comecei, primeiramente eu, naquela época, existia programas de calores. Eu fiz muito para a de Barroso, a Herto Perligeiro, essas coisas que eu frequentava. E dali foi se formando um laço de conhecimento. as pessoas, não, mas esse garoto se leva a gente e tal. Aí depois, há muito tempo, apertar a minha casa onde eu morava ali, já falei para o Guar, morava o Toco Preto, que eu via às vezes, que o Toco Preto era um cara muito bacana, muito paciente, ia lá, devia ir tocar e tal, estava vendo, que eu não pedia nada, que eu ficava observando. E tentava, quando chegar em casa, me lembrar que eu via, fazer o que eu via exatamente o Toco. E assim eu fui desenvolvendo. Aí foram me levando, me levando, e depois eu passei, eu, de tanta insistência, eu passei, quando eu ia para o programa de calor, eu sei, nota 5, que era a nota maior que eu tinha, eu ganhava nota 5, ia para o Toco Preto, aí depois não deixaram mais eu tocar. Não, você não. Não, eu queria tocar. Depois eu conheci um amigo meu, que estava lá no Correio, o nome do cara era engraçado, primitivo do Itaboraí. Primitivo? Primitivo do Itaboraí. O pai dele tocava violão, era Pedro do Itaboraí. Ia para lá, e dali, depois conheci o Nelson, que era violonista do Pissinguinha, e fui conhecendo o pessoal, e o pessoal foi me carregando. Quando eu vi, quando o pessoal final já estava na Rádio Veracruz, já fazendo um programa na Rádio Veracruz, da Rádio Veracruz, eu fui para Guanabara, na Rádio Guanabara, metropolitana, e fui, fui ela aqui. E teve um primeiro conjunto, que o senhor lembra, que foi um grupo, um regional, que o senhor trabalhou, que o senhor gostou de ter trabalhado, foi importante na sua história? que era um primeiro grupo? Todos juntos. Todos juntos, né? Todos juntos. Para mim, todos era importante. Eu via todos, todos como um todo. É uma coisa só. Tudo eu tinha, eu descobria que tinha alguma coisa para me dar. Legal. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, depois um tanto, um tanto, um tanto. Aí, cheguei onde cheguei. Beleza. E o senhor já estava compondo na época ou não? Demorou para compor? Foi mais para frente? Não no começo da carreira? Não, demorar para compor, não demorei, não. Eu demorei, eu ficava difícil, é porque eu ainda não tinha, como é que a digitação minha, ela ainda estava muito pequena, na proporção, que a minha digitação foi aumentando, eu também fui aumentando, e fui compondo, eu já podia compor uma coisa mais, mais reenquitada, se não fazia, compor uma música com duas ou três notas para não ficar difícil, daí, vamos embora. Legal. Quem foi o músico que o senhor tocou junto, que mais o senhor admirou nesse tempo todo de carreira? A figura assim, que o senhor tocou do lado e falou assim, oi, esse aí é bom mesmo. Quem foi? Peixinguinha. Peixinguinha, falou tudo, né? Porque além de ser um excelente, aquilo ali, quando Deus criou, jogou a forma fora para não fazer outro, igual. Essa é a minha opinião. Além de ser um excelente músico, eu não me lembro de ver Peixinguinha aborrecido por algum motivo. Ele nunca estava com o Cis, nunca. Sempre com aquela calma que Deus deu a ele. E era um excelente músico, um excelente compositor. Peixinguinha tem obras maravilhosas que faz até lembrar Beethoven, Chopin. Isso que era um negócio muito cedo. É outro que também, só quem viu que sabe. esse também não tive a oportunidade de ver. Eu vi o Valdir Azevedo, na minha geração. Muito bom. Outro craque, do instrumento. Muito bom, mas... Muito bom, Valdir Azevedo. O som de Valdir Azevedo é incomodível. Mas, para mim, eu era muito fã do garoto. Garoto maravilhoso, né? Aníbal Tartinha. Eu acho que aquilo ali... Aquilo ali não... E ele tinha mais uma coisa. O garoto não era só um instrumento. O que tu botava na mão dele? Tocava. Eu gosto muito sério. Garoto. Lupeço Miranda. Outro gênio também. Eu disse, sei lá. Eu tive a boa sorte de conhecer esses caras. Que legal. Muito bom. Vamos começar agora. A gente tem a sorte de ouvi-lo. Vamos começar a passear um pouquinho sobre a sua discografia, Mestre Siqueira. Começar com o disco Entre Nós, que é esse primeiro disco que o senhor fez em 2013, foi lançado. O senhor estava com 76 anos. Olha o que consta aqui, né? Então, eu queria aproveitar aqui a presença do Pedro Cantalice aqui para ele falar um pouquinho desse trabalho do Mestre Siqueira. Para a gente começar a ouvir. Nós temos aqui já... Começamos a ouvir duas músicas, né? Que a gente pode ouvir. O Romance Perdido. Não. Primeiro vou começar. Inspirado em Jacó. Jacó do Bandolim também era outro, né, Mestre Siqueira? Gênio, né? Ah, então, sem dúvida. Sem dúvida. É verdade. Grande figura. Jacó também é um sentimento, um sentimento fora do comum. Um sentimento melhor do que o Jacó, fora do comum. Nada que ele fez. Tudo que ele fez foi bonito. Não tem uma coisa que... Verdade. Grande craque mesmo, né, da música brasileira. Vamos começar a ouvir, então, o Inspirando em Jacó, do disco Entre Nós, e Uma Noite em Bagdá. Nós vamos ver, vamos ver e ouvir, uma apresentação do Mestre Siqueira lá no Sesc Instrumental, que, aliás, está o Pedro lá tocando o cavaquinho do lado do mestre. Por isso que eu estou convocando o Pedro para ele falar um pouquinho dessas duas canções. Pedro, bem-vindo, você não falou até agora que a gente está conversando, porque o papo é muito bom com o Mestre Siqueira, a gente só aprende aqui, a história da música brasileira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho inspirado em Jacó e Uma Noite em Bagdá, que a gente vai ouvir, e essa apresentação que vocês fizeram no Sesc Instrumental, que você está no cavaquinho, ao lado do Mestre Siqueira, tem o Eliton Monteiro no Sete Cortes, e o Dizzy do Pandeiro, obviamente no Pandeiro, se ele é o Dizzy do Pandeiro, tem que estar no Pandeiro. Fala aí, Pedro, bem-vindo. Salve, Colibri, salve, Mestre Siqueira, e todas as pessoas que estão ouvindo ou assistindo esse programa. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre a trajetória desse mestre aí, de como que eu participo desse projeto. Então, antes de mais nada, eu só queria falar que foi em 2010 que acendeu aí uma chama na minha cabeça e do Eliton Monteiro, que é o rapaz que toca violão e produz também, de registrar as músicas do Siqueira em partitura, para que a gente pudesse divulgar nas Rosas de Choro, pelo Rio de Janeiro. Então, a ideia inicial desse projeto todo, que a gente tem hoje em mãos, foi só de divulgar a obra do mestre. A chama inicial foi essa. E a gente teve a ousadia de gravar uma dessas músicas de forma muito caseira. Na casa do Eliton tinha uma plaquinha de som, a gente gravou e viu que aquilo ali poderia ser interessante também para que tivesse esse registro de áudio. E aí, resumindo a história, a gente resolveu, como o Siqueira falou, falou que ia gravar ele, a gente não tinha ideia como se fazia um disco, não tinha ideia como seria essa produção, mas a gente foi aprendendo na marra e o Eliton é um cara muito corajoso também, botou o pé firme e a gente, depois de três anos, foi em 2013, a gente conseguiu lançar esse disco do Siqueira com a participação de 50 músicos, mais ou menos, que nenhum deles cobrou nenhum tipo de cachê em consideração ao mestre. E o estúdio, a gente conseguiu também em preço mais barato, tudo em consideração ao mestre, porque ele foi professor de muita gente, muitos músicos do Rio de Janeiro. Então, a realização, resumidamente, foi assim, a gente começou com uma ideia e conseguiu concretizar a outra. Sobre a minha, essas duas músicas, seria até interessante... Viu, Pedro? Vou até mudar um pouquinho o roteiro aqui. Vamos botar três músicas, vamos botar três do disco Entre Nós, porque aí a gente separa os discos, que a gente vai ouvir primeiro Entre Nós, depois a gente vai ouvir O Oitenta Anos, duas canções, depois a gente ouve em blocos separados o EP Encantado. Mas vamos botar, então, Romance Perdido, Inspirado em Jacó e Uma Noite em Bagdá. Essas três, já ouvimos, vamos ouvir as três de uma vez só aqui do álbum Entre Nós. Por favor, fale das canções e o mestre Siqueiras quiser acrescentando aí as ideias como compôs as canções e tudo mais. Diga lá. Desculpe. Maravilha. Então, como eu acabei de falar, a gente teve participação de muitos músicos nesse disco. E uma das nossas propostas era colocar sempre pessoas que tivessem ligação com o trabalho do Siqueira, com a trajetória do Siqueira. Então, a música Romance Perdido, quem fez o arranjo foi um amigo chamado Patrick Ângelo. Ele é um violonista de sete cordas também. A gente brinca que o Siqueira segurou ele no colo e segurou mesmo, é da minha idade. E é um baita violonista, arranjador. E essa música, o Patrick caprichou. E é muito legal a proposta da construção desse arranjo porque era sempre conversada com o Siqueira. Então, o Siqueira deu a sugestão de mudar o tom no meio da música. O arranjador aceitou. Então, foi uma construção. Já tinha a música pronta, mas a construção do arranjo foi dada em cima desse bate-papo com o Siqueira. Então, é uma música muito bacana que teve a participação do Ronaldo do Bandolim, que é um grande chorão, um mestre do Bandolim brasileiro. que é aquela farra, ele é igual o Siqueira, está tudo bom, está tudo certo. E no estúdio, foi uma festa. Essa gravação ficou muito bonita também, o Romance Perdido. Uma outra, que você falou, inspirada em Jacó, ela tem uma história muito legal que eu acho que o Siqueira vai poder contribuir melhor do que eu. Porque essa música tem a ver com a forma que o Siqueira, uma das formas que o Siqueira tem de composição. Parece que ele sonhou com o Jacó do Bandolim, ele vai contar essa história melhor aí. Então, essa música teve a participação de grandes mestres do choro também, que foi o Walter Silva no violão Sete Cordas, o Caçula, que é um senhor também que pegou a época do rádio, inclusive tem histórias fascinantes junto com o Siqueira. Tem o Valdir Mandarino também, são mestres do choro que a gente falou, vamos participar também, vamos tocar aqui, não importa se não sabe ler, se sabe tal. Então, foi uma gravação muito legal, também muito marcante, com o solo de violão aí do, tem o solo de gavaquinho do Siqueira e o solo de violão do Walter Silva. E a outra foi Uma Noite em Bagdá, né? Isso, a terceira. Uma Noite em Bagdá, o Siqueira fez uma homenagem a um chorão paulista chamado Esmeraldino Salles. Você foi um cavacinista genial também. Genial, eu conheci, esse eu conheci também. Então, foi um instrumento genial, que tem uma característica, esse cavacinista, o Siqueira tem uma característica parecida com a dele, que é de usar acordes, entre aspas, mais modernos, uma harmonia um pouco mais diversa do que propriamente aquela harmonia simples, mais simples, mais antiga do choro, né? Que era com triades e tal. Então, tanto o Siqueira, o Esmeraldino Salles também usava os acordes mais modernos aí. Então, o Siqueira fez essa música em homenagem ao Esmeraldino, que tem uma música chamada Uma Noite em Bagdá, desculpa, Uma Noite no Sumaré, o Siqueira fez Uma Noite em Bagdá para fazer essa relação com o Esmeraldino. Então, isso aí, na verdade, é um sambão, é um samba instrumental, uma harmonia com um tom em mi bemol, que é um tom diferente, assim, o pessoal fica assustado, e com uma harmonia muito interessante, assim, que choca, assim, o ouvinte. E nessa música, a gente teve a participação da Daniela Spilman. Eu gravei o Cavaquinho Centro, agradeço muito a Siqueira, gravei a base, e a Daniela Spilman, que é uma grande saxofonista daqui do Rio, gravou o saxofone dividindo a melodia com o Siqueira. Legal. Siqueira, quer contar aí que você sonhou com o Jacó? Como é que é essa história inspirada em Jacó aí? Olha, o que eu sonhei é que eu estava numa roda de choro, lá na Rua Barão, na Praça Seca, a gente se reunia ali, vários chorões, pratos, tal, tal, de meio-dia até duas, três horas, aí depois a gente ia embora. Aí Jacó chegava, chegava, saltava do carro dele e vinha com o bandolinho, aí me chamava, vem cá, aí era, escuta essa música aqui, aí tocou, inspirado em Jacó. Mal ele, quando ele acabou de tocar, eu acordei, pedi o carro, a música todinha, aí pronto. Mas se eu fosse falar isso, negociar e dizer que era mentira. O que é que eu fiz? Vou me preservar. Não foi só, o nome da música é inspirado em Jacó. Pronto. Está resolvido. Não excluí ele de nada. E não contei a verdade também. Beleza. E se uma noite em Bagdá, é legal, eu não sabia que existia essa relação com o Esmeraldino Sales aqui, que é uma figura muito querida aqui em São Paulo, e tem um disco emblemático do Laércio de Freitas, o tio, o grande pianista tio, o Laércio, que fez, ele foi um dos primeiros a pesquisar o Esmeraldino e ele fez um trabalho maravilhoso, muito lindo. Legal essa relação. Orlando Silveira Tomano, Orlando Silveira Tomano, falava muito do... Do Esmeraldino. Esmeraldino. Grande músico, legal, tem essa relação e essa inspiração também, Uma Noite em Bagdá. Vamos ouvir essas três canções, Romance Perdido, Inspirado e Jacó em Uma Noite em Bagdá, só que nós vamos ouvir a versão do Sesc Instrumental, né, Pedro? Que você está lá tocando ao lado do Mestre Siqueira, que é legal o pessoal do YouTube ver também vocês em ação, né? Porque a gente, do disco, a gente vai tocar diretamente o EP Encantado, aí todas as gravações originais. E você ouve essa gravação do Sesc Instrumental, mas não se esqueça de checar lá depois nas plataformas digitais esses arranjos que o Pedro chamou a atenção e essas participações especiais nessas três canções. Então vamos lá, Romance Perdido, Inspirado em Jacó e Uma Noite em Bagdá do disco Entre Nós, o primeiro disco do Mestre Siqueira. Roda! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 e esses grandes mestres. E hoje, como é que o senhor vê os músicos do choro, do samba, que o senhor conviveu e está convivendo, essa nova geração? É boa, Arão? Eu acho maravilhosa. Valeu a pena, porque isso é fruto da minha geração e até das gerações passadas. Foi conosco que eles aprenderam a tocar. E, naturalmente, ele não pegou da onde ele pegou. Ele pegou das ondas e está parando e continuou evoluindo. Beleza. E quem são os músicos que o senhor gosta de ouvir e de estar junto aí? Ou da nova geração? Olha vocês e seus negócios. Eu gosto de todos. Todos são maravilhosos, todos estão estudando, estão dando tudo de si para fazer um bom trabalho, para contribuir com a nossa cultura. E, se não for eles, a nossa cultura se vai. Se não fosse a Casa do Choro, aqui no Rio Choro, já teria acabado. Então, esses caras, eles contribuem muito, eles são maravilhosos. Eles não fazem, se eles não quiserem mais, a culpa é nossa, que não passou para eles. Mas, hoje, tem uma diferença, né, mestre? Hoje, tem escolas de choro, né? Tanto aqui em São Paulo, como aí no Rio, ajuda, quer dizer, naquela dificuldade que o senhor contou, quando o senhor começou, que o cara demorava para passar um acorde e tal. Hoje, a coisa é um pouco... Eles têm mais facilidade. Isso é certo, né, mestre? O que o senhor acha? Mas, é que, como o senhor sabe, todos sabem, que nada está parado, tudo está em movimento. Quando começou, era daquele jeito, mas, evoluiu. A mente da pessoa foi evoluindo e que sentiu a necessidade de as pessoas não terem que depender do outro. Tem um local específico para orientar as pessoas, que são justamente as escolas, os livros, alguém voltada para suprir essa necessidade dos músicos. É isso que eu acho. Legal. E eu queria saber, o Pedro, se quiser fazer também um comentário, porque eu estou falando da nova geração, né, Pedro? Fique à vontade também para fazer o comentário, que mudou muito, né, do tempo do mestre Siqueira para hoje. Hoje, o músico tem mais facilidade. Pela internet, por exemplo, hoje você tem os tutoriais, você tem os cursos de cavaquinho, de violão e tal. Mais facilidade, né, Pedro? Você pode comentar isso também, por favor. Com certeza, Colibri. E o que o Siqueira falou faz muito sentido, assim. Então, essa geração dessas escolas de choro, assim, contribuem muito, muito para a difusão do gênero. Inclusive, eu comecei a tocar choro na escola Portátil, em 2004, na época o projeto era muito pequeno ainda. Então, pude aprender. E também, eu acho que eles passam, além da questão técnica, teórica, né, da questão prática também, musical, queria dizer que, além da parte musical, eles também passam esse sentimento e essa tradição do choro de respeito aos mais velhos, de generosidade, de passar o conhecimento, né, essa vivência da roda de choro que os antigos aprenderam dessa forma. Então, tentar fazer isso de uma forma maior. Então, eu sempre penso que o músico do choro, ele não é apenas aquele músico que sabe tocar as músicas, né? Ele conhece da história, ele tem acesso, procura, ele pesquisa. Normalmente, o músico de choro é um pesquisador também, para conhecer quem foi aquele músico que ele está interpretando, que época ele viveu. Então, eu acho que isso tem sido muito importante, essa ampliação. Com certeza, cada vez mais gente tem tocado choro, mais pessoas têm tocado choro. Eu conheço muita gente que vem do rock and roll, conhece choro, jazz conhece choro, e passa a tocar porque o choro, além de um gênero musical, é uma escola, é um jeito de tocar a música, é uma linguagem musical. Então, eu acho que tem sido muito importante mesmo e eu sou uma... Eu bebi muito nessa fonte, das escolas, dessas organizações, que eu acho que são muito importantes. Legal. Agora, mestre, quando a gente viaja para fora e pergunta sobre a música brasileira, os estrangeiros têm uma loucura pelo choro. Por exemplo, vou citar aqui, na França, tem um clube do choro, na França. Então, tem músicos profissionais sente só, mestre, que coisa incrível, não é? Músicos profissionais, já que tocam profissionalmente, querem aprender o choro. Aí tem a Maria Inês Guimarães, lá, e outras figuras incríveis, lá, músicos, que dão aula nas segundas-feiras, lá, na Universidade de Paris, lá. O choro, tem um espaço, lá, na Maison do Brasil, lá, e eles se apresentam, estudam o choro. Quer dizer, uma admiração pela música instrumental brasileira, que é maravilhosa, você fica encantado, fica orgulhoso, né? E, ao mesmo tempo, aqui a gente tem tanta dificuldade para divulgar. Alguns lugares, aqui em São Paulo e no Rio, como a escola, a Portátil, enfim, outras iniciativas, são muito importantes, né? Mas é difícil para o músico, hoje, sustentar com a música instrumental. O que o senhor acha da realidade hoje que o pessoal de fora do Brasil, Clube do Choro, no Japão também, que eu conheci, enfim, no mundo todo tem Clube do Choro, o pessoal gosta da música instrumental brasileira. Como é que o senhor vê essa coisa? Lá fora, o pessoal gosta muito, elogia e tal, e aqui a gente tem muita dificuldade para divulgar a nossa música. Como é que o senhor vê essa história? A razão disso é graça ao esforço de todos nós que nos empenhamos mesmo sem nenhum apoio, sem nossos próprios esforços mesmo que levou a isso. Nós demos tudo, praticamente quase que demos tudo até a nossa alma para que isso prevalecesse não acabasse. Eu cheguei na Argentina para fazer um ático só lá na Argentina. Tem o Clube do Choro na Argentina também. Ah lá. A gente foi. Eu não sei se o Pedro lembra. Você foi na Argentina com a gente? A gente foi. Você lembra que a gente foi? Colibri, eu na Argentina não fui não, nem sequer. Lembra? A gente foi, depois que a gente lançou o primeiro CD, o disco Entre Nós, a gente conseguiu financiamentos do governo para fazer intercâmbio cultural com a obra do mestre Siqueira. Então, você citou aí a Maria Inês e a gente foi em 2015. A gente foi no Clube do Choro de Paris também, a gente apresentou as obras do Siqueira. Em 2014, antes, em 2014, nós fomos duas vezes no Clube do Choro de Lisboa e depois, em 2015 mesmo, eles foram. Eu não fui, porque eu estava trabalhando com outra função, não pude ir, mas eles foram para o Clube do Choro de Buenos Aires, se eu não me engano, algum lugar da Argentina, mas que está espalhado mesmo, essa cultura do choro está espalhada pelo mundo, isso é muito bacana e é legal a recepção, a receptividade das pessoas com a nossa música. Como você falou, às vezes é mais difícil aqui, eu não sei o que pode ser isso, uma questão cultural mesmo, porque eu percebo que na Europa, por exemplo, eles recebem diversas culturas de forma muito aberta, sempre estão esperando, querem ouvir, querem saber o que é, mas é uma questão cultural mesmo, mas que aqui no Brasil, apesar das dificuldades, temos também pessoas que gostam, que procuram o choro, mas também acho que o Brasil é um país continental, é muito grande, então é sempre difícil também a gente concentrar um gênero musical, porque a gente tem vários outros gêneros, você pensa no Nordeste, no Sul, tem muitos outros movimentos culturais, acho que a gente acaba ficando um pouco dividido em relação a isso, não sei, é um pensamento. É, estou falando por causa da música instrumental, basicamente, que é mais difícil e tal. Você acha que falta incentivo, Mestre Siqueira? Incentivo, ajuda financeira e tudo? Financeiramente, eu não, nunca me esguei muito nisso, não. agora aqui, geralmente, o incentivo não é a altura do choro, é verdade. Pelo que o choro representa para nós, o que ele é, deveria ter um melhor tratamento. E o ar, não que seja maltratado, mas não tem o tratamento à altura que divide. É isso que eu acho. Perfeitamente. Também acho assim lá embaixo, mereceria um tratamento muito melhor, né? Você vê que fora, como disse o Pedro, eu citei a França, falou Lisboa, Buenos Aires, que o senhor citou também, mestre. Então, tem vários lugares que o pessoal gosta e admira a música instrumental brasileira e aqui a gente vai valorizar mais, né? Tem mais recursos, mas não está realmente à altura. Vamos ouvir mais duas? Agora vamos para o álbum 80 Anos. 80 Anos aí lançou o álbum, chamou 80 Anos o álbum. É o nome do álbum, né? Vamos ouvir duas músicas, o Vagando e Saudoso Jacaré. O senhor podia falar um pouquinho, mestre, dessas duas músicas? Por favor. O Jacaré, Saudoso Jacaré, quem é Jacaré? Antônio Silva Torre, um cavaquinista pernambucano maravilhoso, compositor e que eu tive a honra de trabalhar com ele em 1957, 56, 57. E ficou aquela aquela amizade, aquela lembrança porque realmente ele não era de falar mais, não precisava falar. Se desse o cavaquinho na mão dele para ele tocar, ele dizia tudo que ele queria naquele cavaquinho. com aquela sensibilidade que ele tinha. Então, ficou marcante para mim. Então, eu resolvi compor uma música homenageando a ele. que não é um choro, é um jongo, não é isso, mestre? Eu tenho a impressão, não posso afirmar, mas tenho a impressão que é o primeiro jongo instrumental. Ah, legal. E o vagando, como é que foi a música vagando? Fale um pouquinho. o vagando é que eu, quando eu não estou tocando, quando eu não estou com o carro que estou tocando, eu estou sempre pensando em Deus, sempre pensando em Deus, me pedindo a Ele que me oriente, me dê, me mostre novos caminhos, caminhos onde eu possa caminhar e ajudar as pessoas que eu preciso. E esse é a minha meta. Então, o vagando tem essa inspiração mais religiosa, é isso do senhor? É. É isso? É isso aí. Então, vamos ouvir na sequência vagando, do disco 80, o disco chama-se, o álbum chama-se 80 anos e foi um álbum de comemoração dos 80 anos do mestre Siqueira, tudo a ver. Então, vamos ouvir vagando e na sequência saudoso jacaré, que é um jongo. Todas essas duas gravações também do instrumental do Sesc, que está participando. Corrige aí, Pedro, por favor. O mestre Siqueira no cavaquinho, você também no cavaquinho de apoio, o Elton Monteiro no sete cordas e o Dizze do pandeiro no pandeiro. É isso aí, Pedro, confere. Perfeitamente. Então roda, então roda, roda. Tchau. 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 Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta com o mestre Siqueira diretamente do Rio de Janeiro. A participação do Pedro Cantalice também está nessa produção do disco que a gente vai começar a falar agora, do Encantado, que é o mais recente trabalho do mestre Siqueira. Já dos oito, comemorando já os 84, é isso? 84, certo? É isso mesmo. 84. Porque ele é tão jovem, né, o mestre Siqueira, não é boa, fala assim, mas eu não acredito muito, acho que, não sei lá, acho que é mais moço, está mudando. Eu nasci em 1937 só, 1937. É só tudo. Firme e forte, né? Então, vamos começar a falar dessa produção. Como é que foi essa produção, Pedro? Você também está envolvido, claro, o nosso querido Camilo Árabe, e você falou também que o Wellington Monteiro, que toca as sete cordas, está envolvido nesse projeto. Como é que foi esse projeto? Diferente dos outros, tem sambas cantados também e outras interpretações. Fale um pouquinho desse trabalho antes da gente começar a ouvir essas faixas. A gente tem nesse EP, são cinco faixas que a gente vai ouvir aqui na reta final do programa. Fale um pouquinho, Pedro, por favor. e o mestre Siqueira emenda e conta as histórias das canções. Fale aí. Maravilha, Colibri. É o seguinte, nesses dois primeiros álbuns, nós gravamos só músicas instrumentais do Siqueira, que eu acho que é o carro-chefe. O carro-chefe do Siqueira, a gente colocou para tocar, só que a obra dele, instrumental, é imensa. A gente deixou de gravar muita coisa ainda, falta gravar muita coisa. E a gente sempre soube que ele tinha algumas músicas cantadas também, algumas letras. e a gente falou, poxa, acho que é o momento também de explorar essa característica do Siqueira, porque é um grande compositor instrumental, tem uma linguagem própria, mas também compõe sambas e isso faz parte da trajetória dele, como músico. Ele acompanhou muita gente do samba, o Jamelão, o Bete Carvalho. Então, faz parte da história dele. Então, a nossa ideia era pegar um pouco dessa essência do Siqueira e ampliar isso daí em gravação. Então, nós fizemos uma seleção de alguns choros que ele não tinha gravado, inéditos, e escolhemos também a dedo, a dedo, três composições cantadas, né? Então, para essa produção, aí, tem que agradecer e sempre reverenciar o nome do Camilo, que foi um grande batalhador. O Elton Monteiro também, que as gravações foram feitas no estúdio dele, que agora ele já tem equipamento próprio. Desde aquele primeiro começo, lá em 2010, até agora, ele conseguiu fazer o próprio estúdio, gravamos lá. E para essa produção, nós contamos também com pessoas, com arranjadores, também tinham a ver, a nossa história sempre tem a ver com a trajetória do Siqueira. Então, nós convidamos o Wanderson Martins, que é um cavacinista que é famosíssimo, toca na banda do Martins da Vila e que foi aluno do Siqueira. Foi aluno mesmo, aprendeu muita coisa com o Siqueira. convidamos o Alceu Maia para produzir, para arranjar um outro samba, que é o Doce Olhar, e aí fez o arranjo. Convidamos o Paulão Sete Cordas também, que é um outro sambista da banda do Zeca, um grande produtor musical, que também tem... o Siqueira viu ele começando a tocar o violão, então, essas pessoas participaram dessa produção da parte do samba, dos arranjos. E nós fizemos também alguns outros eventos para que pudéssemos gravar as músicas instrumentais. A música instrumental chamada É Dar o Nome Encantado, nós fizemos na pandemia e foi uma gravação muito interessante porque nós conseguimos gravar de casa, cada música gravou em sua casa, com uma certa qualidade, depois o Elton juntou lá no estúdio, fez toda a finalização, e depois o Camilo pode até acrescentar também sobre a gravação de Uma Noite A Caminho de São Paulo, que é um outro instrumental que está nessa produção, que a gente gravou em São Paulo, e aí teve a produção do Camilo, do Guilherme, do coletivo Sindicato do Samba, e teve a participação especialíssima do Luizinho Sete Cordas, que é de Santos, que é o mestre do violão aí, tem solo dele também, então foi uma produção como sempre coletiva, com participação de muita gente, e muita gente amiga, que é o principal da nossa produção aí. Legal, então no total são cinco canções, a gente vai começar a ouvir a partir de agora, e sendo dois ou três sambas, eu não captei bem aqui, são dois... Desculpa, são três sambas e dois instrumentais, dois choros. Então sambas, o Mangueira do Amanhã, um Doce Olhar e o outro Qualquer, o... Só para saber aqui, o outro samba Qualquer. Indiferença? É, indiferença... Isso. É isso? Não, peraí, ó. Um Doce Olhar, Mangueira do Amanhã... Tamilo, me lembra o nome do outro aí, por favor. Indiferença. Indiferença, né? Então é indiferença. Então falei certo aqui, eu estou certo, então são os três sambas e dois choros, né? É isso aí. Agora eu queria que o mestre Siqueira falasse um pouquinho do samba, desse tempo todo que o senhor trabalhou também na velha guarda, na velha guarda da Mangueira, né? Fale um pouquinho dessa experiência tão importante com os outros compositores, os outros cantores e lá na Mangueira, como é que é essa experiência na Mangueira, essa convivência para o senhor? Eu sou mangueirense. Eu sou mangueirense e trabalhei na Mangueira 30 anos. Agora, por questão de idade e tal, eu resolvi que estudo na vida tem princípio, meio e fim. A minha idade já não me permite eu estar ali virando poeira, essa coisa toda, não é bom para mim, eu sou operado do coração também. Então, eu resolvi, sabe daquela? De longe também se ama. Eu sou mangueirense, não preciso estar lá. De longe também se ama é ótimo, muito bom. então é por isso que eu saí de fora. Não dá para dar para outros que estão chegando e que precisa marcar sua presença. É essa. E quais são as figuras que o senhor teve mais amizade desses cantores? Jamelão, Alcione, e toda essa turma aqui. Todos eles. Eu gosto de todos eles. Não tenho isso, não. Para mim, não tem maior nem menor, nem pequeno, nem alto. Tudo é uma coisa só. Mas o Jamelão, especialmente, era uma figura muito interessante, não é, Siqueira? Porque ele fazia aquela cara, aquele jeitão de mal-humorado dele, mas ele é... Quem conhecia ele... Eu conheci só batendo o papo oficialmente, então ele era um pouco mais duro, mas com os outros ele disse que era um cara muito doce e tal, apesar daquela jeitão dele. Assim a equipe era fechada. O primeiro é porque talvez a profissão dele que tivesse grande parcela, Jamelão era um policial. Jamelão era um policial. Então, esses policiais dificilmente não vê aqueles da portela com um dele candeia, candeia também era. Também era a policial, é. São pessoas fechadas que falavam com todo mundo, tratavam bem com todo mundo, mas eles mantêm uma certa distância, ou não é? O policial ele sempre... Ele era durão mesmo, ele era durão, para usar uma palavra só, ele era durão mesmo. O policial não era muito complicado, muito complicado, mas era um sujeito bom, ele chegava no lugar, aquela mochila de elástico no canto dele, tirando a soneca dele, mas... Por que ele usava aquele negócio do elástico, hein, o Siqueira? Eu não sei o que ele fez, eu estava com o celular, parecia que estava dormindo, mas dormindo não dava não. É verdade. Eu, a gente via aquele muito, muito tempo ele cantou aqui no no Bar Brama, aqui em São Paulo, fez uma temporada longuíssima, aqui no Bar Brama, que ele se apresentava e tal, mas eu cheguei a ver apresentações dele aí no Brama e tal, mas eu tenho uma história muito curiosa, que é o jeito dele, como você falou, ele estava gravando um samba enredo, por acaso eu estava no estúdio fazendo outra coisa e encontrei no estúdio da Som Livre, não sei onde era, lá aí no Rio, e aí o cara, você não quer ver o Jamelão gravando? Eu falei, claro que eu quero ver, você quer? e era a base, já tinha do samba enredo e tal, aí de repente deu uma falha qualquer e aí o técnico lá, vocês sabem muito bem, vocês trabalham com produção e tudo mais, o técnico, vamos voltar e vamos fazer uma emenda, sugeriu o técnico, nossa, na hora que o cara falou, ele falou que não vai fazer emenda nenhuma, vou cantar tudo de novo, não vai ter emenda aqui, não vem com essa história de emenda, então é a história que eu tenho do Jamelão, que ele deu uma enquadrada no cara, mas imagina o jeito que ele falou, vocês podem ter uma ideia, falou, não vai ter emenda nenhuma, vou cantar de novo, não está bom, eu canto de novo, não tem problema, mas não vai ter emenda, imagina o jeitão, e aquele Barbrahma que tem histórias aqui em São Paulo dele, desse jeitão dele bem louco, e outras figuras também, da Mangueira especialmente, Cartola, hein, Messi, tem boas lembranças dessa turma? não tem nada que fala sobre o Cartola, Cartola é um cara, para mim, ele é sempre um nadeiro, nunca, sempre, ainda estou bem, não tem nada para ele, era um sujeito maravilhoso, um composto maravilhoso dele, de Carlos Cachaça, para mim, são uns grandes, poetas da Mangueira, e outros mais, Cícero, tivemos o Jurandito, Velho, Turco, são um posto de histórias maravilhosas, que também, eu só tenho a agradecer a Deus, de me dar a oportunidade de ter conhecido. É, muito legal mesmo, e mudou muito o samba dos tempos para cá, Mestre Siqueira, o que o senhor tem a dizer, por exemplo, o senhor acompanhou um auge aí, como o senhor falou, da Mangueira e tudo mais, mudou muito o jeito de samba, da escola de samba que o senhor frequentou, isso mudou muito, está diferente, como é que o senhor vê isso tudo? Eu que eu acho o seguinte, eu não falo das outras, eu falo da Mangueira, a Mangueira é uma escola muito tradicional, e ela luta muito para preservar aquela coisa dela, o ritmo da Mangueira até hoje não mudou, ainda é como começou, e as canções, as canções, é de acordo com a história que se vai contar, é que pode haver toque do passado e do presente, a Mangueira é uma escola muito tradicional, mas se ela for falar de, por exemplo, de Tom Jumbi, não pode falar de uma história de aquelas pessoas do passado, Carlos Galhares, no caso, figurantíssima, não vai falar de aquele cantor da multidão, Orlando Silva, não vai falar, não se encaixa na forma que se escreve hoje, não se encaixa, para ser autêntico, tem que voltar àquilo que eles eram, não é assim? Perfeitamente. Vamos ouvir agora, isso, todas as outras figuras que o senhor conheceu pessoalmente, é uma coisa, realmente, a tradição da Mangueira, ela mantém a tradição, não é que hoje o samba está bem modificado. Uma vírgula, não sei o que eu falo da Mangueira, não sei, mas Mangueira é uma escola altamente tradicional, ela não muda nada, desde o ritmo à sua forma de contar uma história. Perfeitamente. Vamos ouvir agora do EP, estamos entrando agora finalmente no EP Encantado, vamos ouvir Caminho de São Paulo e Encantado, que leva o título do EP. Vamos falar um pouquinho dessas duas canções? Pedro, fale aí um pouquinho e o Mestre Siqueira explica aí como é que nasceram essas duas canções, Caminho de São Paulo, aqui em São Paulo mesmo, pelo jeito. houve um concurso como o Mestre Siqueira, que tinha aqueles concursos aí em São Paulo, e não sei se foi em 78, não sei quando é que foi, não sei, não me lembro mais. Então, eu fui convidado para divulgar, para vir participar. A turma que veio, que eu vim junto, o Cláudio e o Cruze, Cidinho, Zezinho e eu de Cavatinho. A gente vinha para fora. E a música era da família Carrilha. E o frautor era o grande bravo, o grande bravo, não me lembro mais, o término, não me lembro mais. Era um fraco do Estado. Aí, quando acabou, foi bem, foi maravilhoso. Aí, eu fiquei tão maravilhado com o tratamento que eu tive aí em São Paulo, que aí eu fiz esse choro a caminho de São Paulo. Eu quis dizer que um dia eu iria me estabelecer em São Paulo. Seja bem-vindo aqui. Essa oportunidade que eu tive, foi onde eu conheci uma coisa chamada Virardinha Paulista. Nunca mais não me esqueci. Encontrei aquele que era Evandro Vinicius, que foi do Rio para lá, Evandro. Evandro. Grande figura, Evandro. Poxa. Então, eu tive um recebido. Parecia até que eu era que eu que era o artista. Quando acabo, a música era do Altamirio Carrilha. Porque a gente já tem um dia a fazer a base. Aí, eu fiz esse choro. e meu agradecimento a tudo que eu tive aí em São Paulo. Legal a história. Legal. E encantado, como é que foi, mestre? Encantado é uma história que é melhor. Deixa, é encantado. Ninguém sabe o que é. Fica no suspense. A gente tem que descobrir o que foi. É encantado. Está encantado. Está encantado. Pedro, quer acrescentar aí da equipe técnica, a equipe que trabalhou nessas duas músicas? Os músicos, desculpa, a ficha técnica. Diga. Tá bom, eu só vou acrescentar sobre o Encantado. Não vou cumprimentar nada não, Siqueira. Mas Encantado é o nome de um bairro daqui do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, tem a ver. Tem uma história, é claro, mas é em homenagem a esse bairro. Não é isso aí, Siqueira? Eu sou. Perfeito. Então, Então, falando da ficha técnica, nós gravamos o Encantado, como falei, de uma forma online, tentando gravar, porque a gente estava no meio da pandemia, onde surgiu isso. Tivemos a participação de grandes músicos como Josias Nunes. Josias é um flautista, amigo do Siqueira também, de longa data, da velha guarda do Choro também, participou. Inclusive, ele está no disco do Chapéu de Palha, ele trocou no Chapéu de Palha desde o início. Tocou a flauta, o Dizzy... O Dizzy do Pandeiro, o Dizzy do Pandeiro, tocou além de Pandeiro, tocou outros instrumentos de percussão, o Elton Monteiro no violão, e eu toquei o Cavaquinho em base também. Produção do nosso querido Camilo aí também, sempre ajudando a gente. E aí, agora é interessante falar, repetir, que a gravação da Caminho de São Paulo, a gente conseguiu fazer em São Paulo, mas foi nessa viagem que nós fizemos para gravar o instrumental Sesc Brasil. E aí sim, o Camilo, que também estava nessa produção, estava de frente, ele conseguiu esse espaço para que a gente fizesse essa gravação, que ela se juntasse. A Caminho de São Paulo, a gente estava em São Paulo, então vamos gravar aqui mesmo. Legal, bacana. Com o Luizinho Sete Cordas, que é um grande representante do show de São Paulo. Então, o time que acompanhou foi o mesmo que estava no Sesc instrumental, só que foi o Dizzy do Pandeiro, eu com o Cavaquinho em base, o Elton gravou seis cordas, violão seis cordas, e aí o Luizinho gravou sete cordas e o Siqueira gravou o Cavaquinho Solo, o autor aí, com a produção do coletivo Sindicato do Samba, que o Camilo encabeça aí. Grande coletivo, a gente aqui está fechado com o coletivo Sindicato do Samba. Vamos ouvir, então, na sequência, A Caminho de São Paulo e Encantado. Primeiro A Caminho de São Paulo, depois Encantado. Roda! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Estamos de volta com Mestre Siqueira E aí Você compõe ainda todo dia ou Está compondo menos? A composição para mim É só depende de uma motivação Qualquer coisa é a música Não tem segredo, não tem segredo não E aí Tem alguma coisa? Nesse momento que inspira o senhor? É nesse momento que inspira o senhor? Nem dentro da nossa casa, né? Estão segura, né? Estão segura, né? Isso é muito triste, né? Aí não dá vontade, né? Aí não dá vontade, né? Aí não dá vontade de compor, né? E é tão legal E é tão legal A gente traz aqui na rádio, Mestre Não é exagero nosso aqui Contar a história do senhor Diga, desculpe Estou cortando aí É que é tanto sofrimento Que quando vem um acontecimento dessa ordem É um prêmio Depois de tantas coisas que a gente escuta Vê ou às vezes não vê Você põe uma condução, vai viajar Quando vê, acontece Acontece com um amigo Acontece Quer dizer que isso tudo tem a motivação Você só tem uma coisa a pensar Se proteger Se proteger É aí mesmo Verdade Mas a gente está celebrando aqui O trabalho que o senhor está fazendo, viu, Mestre? Para mim é muito importante O Camilo Que me conhece mais Aí sabe Dessa minha preocupação aqui na rádio E mostrar o trabalho que o senhor está fazendo, né? O trabalho de mestres como o senhor Que está há tanto tempo aí na área E compondo e criando, né? E lançando trabalhos novos, né? Você vê isso O senhor é um exemplo Não estou exagerando, não Para as novas gerações que estão chegando Porque o pessoal reclama Ah, está difícil Gravar um disso Dá uma olhada aí O mestre Siqueira 84 anos Firme e forte Gravando e compondo e tudo mais, né? Então o senhor é referência Para essa nova geração Isso é muito importante Isso dá uma alegria, né? Para o senhor Não é isso? Que bom Que bom Eu no... Se houver chance Eu tenho uma música que... Eu gostaria de gravar Eu gravei ela instrumental Mas eu tinha colocado uma letra nela Muito boa Que é uma música chamada Conversando com Deus Conversando com Deus Legal Bacana Pedro Eu estou falando isso aí Mas você não me conhece tanto como Camilo, né? Mas você sabe que eu valorizo muito o trabalho que vocês fazem, né? Principalmente no coletivo Sindicato de Samba Que eu acho importantíssimo E o trabalho do mestre Siqueira, né? Você falar um pouquinho mais dessa relação sua e de todos os músicos, né? Que vê esse homem firme e forte aí trabalhando na música brasileira E lançando trabalhos novos, né, Pedro? Fica à vontade para comentar Porque eu estou fazendo esse comentário Porque eu penso assim mesmo, né? E a rádio gosta de mostrar esses trabalhos, né? Diga lá Claro, meu amigo Está ótimo, assim Para a gente é uma grande satisfação Saber que existem lugares como este, assim Que gostam de conhecer, de divulgar Que o mais importante é divulgar essa obra, esses personagens Então, para a gente é muito gratificante também saber que o trabalho está sendo valorizado E aí em relação, por exemplo, a banda que acompanha o Siqueira Esse trabalho nosso de produção tem um fato muito importante Que a gente tem a amizade acima de tudo, assim Porque são só pessoas amigas, assim Então, a gente começou com aquela ideia de... Está tendo algum delay aí, não sei o que que é Tá, tá um pouquinho, mas pode falar É Então, a gente começou com aquela ideia de fazer o registro das obras dele, né? E sempre fomos agregando pessoas amigas, parceiras Então, por exemplo, você ouve o Dizzy no Pandeiro, tá? É um pandeirista É um luthier de Pandeiro Mas é um vizinho do Siqueira Foi vizinho do Siqueira durante muitos anos É um cara que está sempre com a gente É um amigo mesmo, sabe? Porque além dessa relação profissional Nós temos essa relação de amizade De visitar uns aos outros Então, eu acho que o que a gente tem de principal Nesse trabalho do Siqueira É essa relação de amizade O Camilo também foi um cara que chegou para trabalhar Mas chegou produzindo e virou um amigo, assim Hoje em dia a gente leva outros papos além do profissional Então, eu acho que a grande... O nosso grande... O resultado desse trabalho é a amizade do mestre Siqueira Legal Vamos ouvir agora no final, na reta final Indiferença, Mangueira do Amanhã e Um Doce Olhar Uma sequência completa agora Que a gente vai encerrar aqui o programa Mas vamos ouvir esses sambas e vamos saber Um pouquinho da história de cada um deles Primeiro Indiferença, mestre Diga lá um pouquinho, fale um pouquinho dessa canção Indiferença Indiferença Eu escrevi por acaso Eu escrevi Indiferença no avião Eu estava indo para a Europa Com a velha guarda Sei lá E surgiu a... De repente deu esse tal na cabeça Eu ponho o papel e a caneta Saiu Indiferença Saiu Indiferença Não tem... Interessante Quando a gente... Que a gente... Para a Europa A gente passamos por cinco... Eu acho que foi cinco quase Foi... Foi França Alemanha Inglaterra Áustria Áustria Holanda Foi uns... Os pais aí E quando a gente chegava aqui no Brasil Que o avião parou Aqui no... No Epoção do Morro A gente não saltou Tive que ficar no avião O avião foi para... Foi para Brasília Para levar a gente em Brasília Aí... Nessa viagem Nós fizemos uma apresentação No Teatro de Brasília E depois nós fomos almoçar Com o Presidente da República Olha que legal Aí por isso Aí veio a inspiração Eu fiz a música Aí veio a inspiração É... Parece fácil, né? Porque... Porque conforme vem, vai E assim... Se eu não escrever E assim... Não sei mais Tem que aproveitar na hora e tal E um doce olhar Um doce olhar Fale um pouquinho Doce olhar faz... Tanto tempo Que... Já nem me lembro mais Mas não foi homenagem a alguém assim Algum romance Não tem nada a ver isso aí? Podemos fazer uma fofoca aí? Alguma coisa assim que aconteceu com o senhor? Não... Não tem nada a ver Não... Ou foi alguma coisa que eu ouvi acontecer com um colega Aí eu escrevi para ele Não me lembro muito bem Não foi história baseada em fatos reais, não? Acontecido com o senhor? Nenhum romance? Nada disso? Nada disso Quando ele criei na cabeça Eu escrevi e acabou Não dá... Pedro, você vê que não dá para arrancar aí a história Ele não quer contar isso aí Do doce olhar acho que tem alguma história por trás aí Ele está... Está enrolando Está escondendo o jogo Pedro, fala um pouquinho da ficha Que você trouxe alguns cantores aqui Junto com o Mestre Siqueira Desse disco Dessas canções Desse samba Pode falar, por favor Indiferença, Mangueira do Amanhã e O Doce Olhar Claro O... 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 O Doce Olhar O Siqueira estava falando aí, né? É... Tem a participação do Marquinhos China Que é um grande sambista Professor de todo mundo aí É... Dividiu essa... Essa... Cantoria com ele Agora eu quero falar uma coisa interessante Porque o Siqueira Ele é muito tímido Sempre foi muito tímido Então... Ele tem... A gente fica com... Tem que... Puxa... Sugar dele alguma coisa Então desde o primeiro disco Ele não... É... Você sentiu, né? Sentiu E aí... Ele não queria nem tocar No primeiro disco, no instrumental Ele não queria nem tocar Ele queria que outras pessoas tocassem Aí... O Elton foi lá O Elton é bravo com ele Botou ele pra tocar E aí nesse disco agora Que tem os sambas A ideia também do Siqueira Era que ele ia fornecer as composições E ia ter os cantores Mas na hora lá O pessoal falou Não, Siqueira Tenta lá O Elton enrolou ele E botou ele pra cantar também Eu acho que também É muito importante Pra que as pessoas ouçam, né? O próprio intérprete e tal Por mais que ele não se ache um cantor Ele nunca estudou pra isso Nunca se dedicou a isso Mas... Eu acho também importante A gente ouvir a voz desse compositor E aí a gente dividiu Pra ficar também Pra ele não ficar muito chateado com a gente A gente botou 50% Botou ele E o Marquinhos China aí Pra... Pra dividir essa É... Indiferença 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 foi Siqueira Fala aí, Siqueira Quer falar? Não Pode falar Pode falar você Eu ia falar Não passa por outros Na voz Então tá Indiferença Foi uma música que eu fiz no avião, né? Eu tava viajando pra Europa E veio a inspiração Eu escrevi Essa música Aí... E agora? Como é que eu vou fazer? Aí me veio na ideia Aí chamei Jurandir A Jurandir A Jurandir veio comigo Ficou comigo Só isso Pronto É... Esse Jurandir Lembrando que é o Jurandir da Mangueira Que foi um grande amigo do Siqueira Intérprete também De muitos anos da Velha Guarda da Mangueira E entrou na parceria, né? O Siqueira De uma certa maneira Porque ele era um parceiro E colocou um lalaiazinho lá E o Siqueira era muito generoso É... Colocou Agora o... 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 O Mangueira do Amanhã O Mangueira do Amanhã A gente teve... Como foi o arranjo do... Do Paulão E teve o... O Léo O Leonardo Escreci o sobrenome dele Léo Pereira Léo Pereira Ele é grande cavaquinista E eu não conhecia ele como cantor E aí... Através do Paulão Paulão que é grande parceiro dele também Indicou E aí... Ele tem um timbre de voz Assim... Uma interpretação muito bacana Que caiu... Caiu muito bem com esse samba Exaltação, né? Um samba que exalta a mangueira Fala um pouco da... Da... Da história da mangueira Dos... Da parte social, né? Da escola de samba mangueira Então... A gente tem aí... O Léo Pereira interpretando Eu também pude gravar meu cavaquinho base ali Tivemos o Wanderson gravando o outro cavaquinho O Thiago do Bandolim É... Uma galera da pesada aí nessa ficha técnica Do... Mangueira do Amanhã E aí... Assim... A nossa ideia é que o Siqueira cantasse Mas a gente livrou ele dessa aí Porque senão ele ia ficar muito chateado com a gente Agora é o seguinte... Nós estamos na reta final A gente vai ouvir essas três canções, né? E... É o seguinte também... O Mestre Siqueira tem mais de 400 músicas Então... Vai dar... Tem que gravar tudo, né? Tem que gravar tudo do Mestre Siqueira Vocês começaram já em 2010 Você falou, né? Que começou a conhecer o trabalho dele Tem... E lançaram... Tem muito trabalho ainda pra fazer, né, Mestre? Tem muita canção pra gravar, né? Não é isso? Vamos ver se dá tempo, né? Dará tempo, sim Claro 35... Mais 5 anos é 100 É isso que eu trabalho Ô, Colibri... Mas o mais legal... Assim... Talvez a gente... Com essa produção A gente não vai conseguir gravar tudo Mas o mais legal que tá acontecendo É que pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo Se interessam pelas músicas do Siqueira E tão gravando Então, por exemplo Tem o Elton Gama Que é de Uberlândia Gravou uma polca do Siqueira Que é inédita Então as pessoas vão pedindo as músicas Então eu acho que isso faz parte do trabalho, né? Claro O legado tá feito já É... Tá feito Então eu acho que A gente vai gravar muita coisa aí E produzir muita coisa também E te agradeço por isso Isso faz parte Isso faz parte do nosso caminho, né? Tem que fazer... Não, o trabalho que vocês fazem é justamente esse É divulgar o trabalho do Mestre Siqueira E também as obras A obra dele Pra que outros cante Não precisa ser ele, né? Outros músicos participem E interpretem a obra dele Mais de 450 canções É muita coisa pra apresentar E dá pra fazer um... Né? Muitos discos ainda Eu quero agradecer Mestre Siqueira Pela paciência com a gente aqui, viu? Que é a gente batendo o papo aqui Que é acertar o som e tudo mais Agradecer muito ao Pedro E é claro ao Camilo, árabe Nosso querido amigo E grande incentivador Eu sempre falo muito bem aqui E não é acaso não O Coletivo Sindicato de Samba Presta um serviço pra música brasileira incrível E todos estão de parabéns A gente vai ficar agora ouvindo Indiferença, Mangueira do Amanhã E um Doce Olhar Fechando o EP Encantado E agradecendo ao Mestre Siqueira Pela participação Pela paciência Um abração pro senhor Espero conhecê-lo pessoalmente também E ao Pedro também Um abração pra vocês Aquele abraço aqui Um abraço Um forte abraço aqui Como diz assim Um grande abraço pra vocês E até a próxima Muito obrigado, queridos Tchau Um abraço, Cleber Segue seu caminho e deixe que você comeu Se você errou Se você errou O problema é seu Eu fechei os olhos Tchau 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 Brasileira Peço a atenção Das nossas coelhãs Que vejam com carinho A mangueira do amanhã E a nossa Vila Olímpica Que visa atingir uma meta Que é dar ao jovem do morro Na condição de atleta A mangueira não faz só samba E de Chile e de Carnaval Mas também é voltada Pra cultura e social Sim, cheguei Enfim, cheguei No Palácio Alvorada Meu pavilhão levantei Sim, cheguei Enfim, cheguei No Palácio Alvorada Meu pavilhão levantei Um doce olhar Um doce olhar Me fez renascer a esperança no amor Por quanto tempo eu esperei Que até esqueci O sofrimento a dor Eu só errei quando lhe dei Para você, meu amor Sem direção, sem esperança Um trapo humano Você me tornou E hoje, nesta careta A minha solidão O desamor A tristeza e a ingratidão A tristeza e a ingratidão Mas mesmo assim Ainda creio Que posso ser feliz Voltando atrás E não fazer o que eu fiz Só licença, médico O doce olhar me fez renascer A esperança no amor Por quanto tempo eu te esperei E até esqueci O sofrimento e a dor Eu só errei quando lhe dei Para você, meu amor Sem direção Sem esperança Um trapo humano Você me tornou E hoje resta Calentar a minha solidão O desamor A tristeza e a ingratidão Mas mesmo assim Ainda creio Que posso ser feliz Voltando atrás E não fazer o que eu fiz Mas mesmo assim Ainda creio Que posso ser feliz Voltando atrás E não fazer o que eu fiz Mestre, o senhor que fez tanto baile Dava pra fazer um baile com samba desse Com doce olhar? Entende que dava O negócio era sério Quem um dia assumiu eu Porque ninguém quer assumir Nem o homem, nem a mulher Nenhum Todos eu tava certo Hahahaha O negócio era sério Que pessoa era sério E as mais scrambled Ai begini Agora checkout Que hai L Coordin inferior AI Boy Co Le LOU Che kicked